Você sabia que Resident Evil 4 tem silenciador? Isso mesmo galera, Resident Evil 4 teria algumas armas, a qual seria possível equipar silenciadores para claro, suprimir o som da arma para chamar menos atenção, assim podendo jogar mais no stealth, podemos dizer assim. E várias armas originalmente teriam silenciador. E esse é o assunto do vídeo de hoje, os silenciadores descartados de Resident Evil 4. Claro, se você não é inscrito, se inscreva no canal, pode dar uma meta de 500 mil inscritos. Chegando nela, eu farei o vídeo Master Reset a Origem, contando minha trajetória no YouTube até aqui. E esse vídeo é patrocinado por mim. Verifique a loja de camisetas no canal, link na descrição, artes conceituais de Resident Evil 4. Dá uma olhada. Você conseguirá um produto maneiro e ainda ajudará o canal. Obrigado demais pelo seu apoio. Você é fera. Pois bem galera, recentemente eu fiz um vídeo sobre as versões demos de Resident Evil 4, mostrando a parte jogável da demo. E é muito interessante que você veja antes de ver esse daqui, se não viu ainda. Mas cara, não somente temos aqueles itens descartados, uns tesouros, etc, que é possível volver na demo jogando. Como naqueles arquivos daquela demo, temos muitos itens que nunca foram usados, que foram de fato descartados na versão final. E um deles são os silenciadores, que teriam para todas as pistolas, com exceção da Red 9, Handgun, Punisher e Black Tail. Não somente elas, também teríamos o silenciador para a TMP e para a Killer7. Isso mesmo, uma Magnum era pra ter um silenciador. Porém, na campeã do Leon foram totalmente descartados. Não sabemos o motivo, se foi uma escolha de design, se foi um projeto não terminado ou bugs. Mas claro, o silenciador não foi totalmente descartado, pois na real, como ele estava pronto, ele tem sim na versão final do game. Caso você não lembre, ou talvez não saiba. Jogando no modo mercenários, com o Asker, ele já começa equipado com uma pistola com silenciador. Lá há na maleta dele, um silenciador, que funciona somente para a Handgun. E claro, de fato é funcional, olha só o som da pistola como fica. Repare que nenhum ganado ouviu, agora compare com sem o silenciador, que dá pra você desequipar na maleta. Tá vendo? Os ganados já ouviram dessa vez. Eu atiro no céu justamente, porque se mesmo com o silenciador atirarmos no chão, eles ouvem, olha que interessante. Mesmo com o silenciador. E é bem legal que o silenciador é um item separado, que dá pra desequipar da arma na maleta. Igual o estoque da Reginária, do TMP e o scope dos rifles. E ela só funciona para a Handgun. Vemos aqui que examinando, é justamente o que fala, compatível apenas com a Handgun. Mas o que acontece se usarmos o silenciador na campanha do Leon? É claro, tem o Trainer, então é somente copiar a maleta do Asker com o Trainer e iniciar uma campanha com o Leon. Pois bem, dessa forma o inventário do Asker no mercenários, será forçado no início da campanha com o Leon. E aqui estamos. E o Leon, claro, é totalmente compatível com a Handgun e com o silenciador também. Só é um item que não é disponível para o Leon, só para o Asker. E eu fiz live fazendo essa gameplay de fundo e muitos perguntaram se era mod. Não, galera, é do próprio game. Eu só forcei com que o Leon conseguisse também usar. E funciona perfeitamente com o Leon, veja só, os corvos não ouvem nenhum tiro, nenhum tiro no chão. E quando desequipo e atiro, olha só, já ouve na hora o corvo ali, você viu? Então funcionou. E o barulho é bem interessante, bem suprimido, né cara? Olha só, agora dá pra ouvir limpamente. E eu tava em live na hora, então recomendo que você acompanhe na minha plataforma roxa, Twitch, né? Aí tá aparecendo na tela, siga lá. E jogando assim com o Leon na campanha, eu descobri algumas coisas interessantes que acontecem na campanha jogando com o silenciador. Primeiramente fiz o teste com essa ganada, que é um dos inimigos que conseguimos chegar mais perto. E veja que mesmo assim ela não ouve. O silenciador realmente, mesmo fazendo um barulhinho pequeno, para os ganados é completamente silencioso. Eles não ouvem de jeito nenhum, cara. Somente vê o Leon quando eu chego muito perto, né? Foi isso que aconteceu. E se atirarmos no lago com o silenciador? Será que o do lago vem ou não? Bora ver. Exato, galera. O Deulago não vem com o silenciador, ele não ouve o tiro. Então é pelo som que o Deulago é ativado ou isso é algo escriptado? Isso me pegou bem de surpresa na live, cara. Eu achava que o Deulago vinha quando perturbava as águas, sabe? Com o tiro. Mas não, parece que é pelo som. E com o silenciador pode atirar à vontade. Até coloquei o hack aí no trainer, que faz a pistola virar uma metralhadora e não dá nada. Mas a partir do momento que eu desequipo o silenciador, olha o que acontece. Instantaneamente o Deulago já aparece e coloque o Leon. E os garradores? Como eles reagem ao silenciador? Bora ver. Como vocês podem ver, galera, ele ignora completamente o som do silenciador. Ele não ouve mesmo, cara. Que bizarro, velho. Olha isso. Engraçado que deu pra ver que ele ouve quando eu ando também. Olha, se liga. Eu comecei a andar, ele me ouviu, cara. Mas no geral é isso mesmo. Ele não ouve nada, nada, nada. Quando acertamos a plaga, ele fica às vezes sem entender de onde veio o tiro, mesmo depois de acertarmos a plaga. Se liga. Ficou confuso, velho. Às vezes acontece dele saber a localização do Leon. Isso deve ser uma programação do jogo, né? Tem hora que realmente ele consegue rastrear o Leon mesmo assim. Tá vendo? Mas basicamente é isso daí. Ele não ouve de jeito nenhum o silenciador. Só atirando no sino mesmo. Aí ele vai correndo. Já no dois garradores, acontece algo bem esquisito. Que é o seguinte. Veja que estou com o silenciador. Como assim eles ouviram? Mano, eles ouviram o silenciador, cara. Bom, então levando em consideração a lonjura que os garradores estão, essa é uma parte onde há uma programação aqui para que quando o Leon atire, eles ouçam. Mesmo que não faça nenhum som, entendeu? E aí isso acontece, com certeza. Não tem outra explicação. Tanto que depois que eles ouvem o tiro a primeira vez, eles não ouvem mais nenhum. E continua até levando tiros de pistola sem nem ligar. Então é, interessante que aqui tem uma programação para que eles ouçam de longe, caso o Leon dê algum tiro. Mas para dizer que não tem diferença, quando o Leon atira na porta, com o silenciador, eles não ouvem nada. Mas é estranho que o granado ouve. Então, o quê? Mas é diferente quando a Armin está sem silenciador que todos ouvem. Ah, no mercado, por algum motivo, não aparece silenciador para vender. Mas um dos motivos de eu ter começado a campanha com o silenciador, foi para testar se ele iria funcionar nas outras pistolas. E eu tinha quase certeza que iria funcionar. Porém, não. Não funciona, galera. Nem na Black Tail, nem na Punisher. E claro, Red 9 e Matilde, eu não preciso nem falar. Isso no jogo padrão. Mas o que é estranho, galera, é que nas versões demo, o silenciador funciona na Punisher e na Black Tail. Como mostra o canal Bio 4.exe que volta a aparecer aqui. Que é o canal russo que faz diversos testes nas demos do Resident Evil 4 descobrindo itens secretos. Inclusive, muito obrigado por fazer ele chegar a mais de mil inscritos. Como eu pedi para vocês no vídeo das caixas de bala descartadas que ele também descobriu. Se você não assistiu, vale muito a pena assistir. Ele consegue tanto equipar o silenciador nessas pistolas, quanto usá-las assim. Porém, tem um pequeno problema. A Punisher e a Black Tail não tem som silenciado. Como vocês podem ver, o som fica normal. Compare-se só com a Handgun que é a que funciona, a diferença. E eu tenho uma teoria para isso, mas falarei no final. O Dharma também que teria o silenciador e a TMP, galera. Só que não é possível equipar no game. Só há o modelo do item e o nome lá. Indicando que sim, eles iriam fazer isso. Mas já sobrou esse resquício. Olha como é diferente o silenciador da TMP. Bonito, né? Mas há porém esse mod que o próprio Bioquato gravou. Acho que ele mesmo fez. E ele disse que esse é o modelo de gameplay da TMP com o silenciador. Que ele só pegou esse item que já estava dentro do game e corrigiu tirando os bugs. Também arrumando o som. Outra arma que também teria um silenciador é a Killer7. Onde inclusive há um modelo completo da arma dentro dos arquivos do game que eu mesmo gravei para vocês aí usando o Trainer. Por algum motivo ele está no slot de chaves. Mas olha só como o modelo é bem feito, mano. Cara, mas seria interessante uma Magno com silenciador. Olha só o modelo do só o silenciador que o Bioquato.exe achou. Também ali na área de chaves. Ah, e aqui um vídeo doido que eu estava movendo a câmera. Dá para ver também o silenciador bem aí de perto. E a descrição dele, ponto 45 ali embaixo. Realmente era para Killer7. Provavelmente era assim que ele ficaria durante a gameplay. Mas em algum momento felizmente a Capcom decidiu abolir os silenciadores. Eu acho que foi uma jogada de design, né? Que eles não queriam facilitar o game a esse nível. E também para economizar recursos na hora de fazer o game. E como o silenciador para a pistola já estava pronto para não simplesmente o descartar e colocar-o nos mercenários. Juntamente com o Asker. Um local que ele é totalmente inútil pois não tem nenhum stealth. Então até pelas circunstâncias é óbvio que o silenciador não foi feito para os mercenários. Ah, e lembra a teoria que eu ia falar? Pois é. A minha teoria é que o silenciador foi feito somente para a própria Handgun. Não era para ele funcionar nem na Punisher nem na Blacktail como vimos na demos. O que acontece é que muito provavelmente a Punisher e a Blacktail foi feita em cima do modelo da Handgun. Então por isso que o silenciador era compatível com todas mas ele era feito somente para a Handgun, entendeu? Tanto que é por isso que não tem nenhum som de arma silenciada nessas outras duas pistolas. Então se fosse para a campanha do Leon o silenciador eu acho que ia ficar exclusivo somente para a Handgun mesmo. Por qual motivo você acha que depois eles consertaram esse bug o silenciador não equipa em nenhuma outra pistola a não ser a Handgun. Simples, é porque o silenciador iria mesmo para a campanha do Leon onde ele tem todas as pistolas disponíveis e seria exclusivo para a Handgun. Mas depois desistiram da ideia e colocaram somente nos grandes cenários. Pois se já fosse originalmente para ficar com o Esker não precisaria ter essa restrição já que ele só tinha a Handgun mesmo em nenhuma outra pistola. Mas interessante né galera os silenciadores o que você acha? Ele deveria estar na campanha principal? Sim ou não? Na minha opinião eu acho que pelo menos o da Handgun deveria estar. Não ia mudar muita coisa e adicionar mais uma coisa legal a mais. Mas talvez locais como aqueles dois agarradores onde tem aquele pequeno digamos bug que eles conseguem ouvir. O silenciador talvez tenha feito com que eles descartassem a ideia totalmente no final. Deixando somente alguns resquícios de que eles um dia existiram. O canal do o 4.exe estará na descrição e os vídeos que eu usei dele também estarão. Se você não é inscrito nesse canal se inscreva agora. Chegando a 500 mil inscritos eu farei o vídeo Marta Reset a origem. Então me ajude a chegar lá. Se inscreve aí. Não se esqueça de me seguir também no Instagram. Chegando no Instagram eu sortearei três camisetas da minha loja para vocês chegando a 10 mil seguidores. E você pode ser um dos ganhadores. Verifique também claro a loja de camisetas aí no canal para você ver as camisetas que você poderá ganhar ou que você pode comprar também agora. Galera muito obrigado a todo mundo que assistiu e por você que prestigiou meu trabalho até aqui. Você é fera demais. Coloca nos comentários se você gostaria que eu faça mais episódios sobre esses conteúdos das demos. Então muito obrigado a todo mundo que assistiu. Master falando se despedindo. Beleza falou e a nós. Tchau. Tchau.